Anteriormente nós demos uma olhada no primeiro jogo da franquia, Air Combat, onde nós vimos onde eles erraram, acertaram, bem como também a produção. Agora estamos indo para o ano de 1997, onde estaremos falando sobre Ace Combat 2. Então, bora lá! Ace Combat 2 foi um jogo lançado em 1997 pela Nanko para o Playstation 1. Trata-se de uma continuação direta de Air Combat em lançamento e na linha do tempo de tanto de Air Combat e de Ace Combat 0. A parte do desenvolvimento do jogo, eu vou estar dividido em duas partes. Uma eu vou falar agora e depois eu vou terminar de como foi a finalização, depois de falar a gameplay, a história, etc, etc, etc. Eu não consegui encontrar ela na Easypedia, eu acabei encontrando só na Wikipédia mesmo. E eu vou dar uma resumida para não ser um negócio que eu estou lendo. Então, bora lá! O desenvolvimento de Ace Combat 2 começou quando Masa Norikato, um designer da própria Nanko, ele comentou que não estava satisfeito com o desenvolvimento de Air Combat, ao qual ele sentiu incompleto. Então, ele decidiu fazer uma continuação adicionando várias coisas novas e melhoradas, como a parte gráfica, algumas coisas, entre outras. Uma das decisões também tomadas no Ace Combat 2, e também é notável no Air Combat, é que eles queriam fazer com que a gameplay das aeronaves não fosse muito próxima da real para conseguir alcançar o público-alvo. Por isso que o jogo acaba sendo mais num estilo ar quente do que simulação. Além que na criação dos caças, eles usaram livros e revistas de aeronaves para ter referências também de como que eles iriam fazer as mesmas. Inclusive, além deles usarem fotos de revistas e de livros para poder pegar referências para aeronaves, eles viajaram também para os Estados Unidos para ver as forças americanas para poder tirar fotos de aeronaves que ficam nos hangares de lá. Já na parte de level design, eles pensaram em fazer algo mais diferente do Air Combat, que só tinha dois tipos de missão, sendo elas missões que você enfrentava ao usar ar, ou missões que eram mais focadas em alvo à terra. Para isso, eles também queriam que as designs de missões fossem excitantes e divertidas de jogar. E quando os caças fossem adicionados, a equipe determinaria se as missões ficariam mais interessantes ou não. Agora que comentamos um pouquinho da parte técnica, a gente vai continuar falando aqui da parte da gameplay. Eu vou continuar usando algumas referências aqui do próprio histórico de desenvolvimento, mas eu vou comentar também da minha experiência com o jogo, o que melhoraram, etc. Acionaram e vamos ver. Será que esse jogo conseguiu consertar os erros de Air Combat? Veremos isso agora. Então, vamos! A primeira coisa que percebemos na parte da gameplay, é que agora eles adicionaram um novo tipo de controle, um controle denominado Expert. O controle Expert, diferente do Nova Ice, ou o controle que era usado no Air Combat, você consegue fazer manobras mais livremente, como por exemplo, girar no seu próprio eixo, conseguir deixar o caça virado 180 graus com as asas indo pra cima e pra baixo, fazer loops, etc. Isso é algo que eu gostei muito nesse Combat 2, e muita gente se habituou, porque essa foi a primeira vez a franquia inteira que a gente teve esse tipo de controle, e esse controle virou a base pra todo o resto da franquia. Como vocês podem ver, vamos dar um exemplo, é esse Combat 7. Se você joga esse Combat 7 e você joga no Expert, você pode jogar no 2 que você vai estar se habituado. Claro, vai ter uma mudança ou outra que adicionaram, mas a ideia vai ser a mesma. E também mantiveram o controle Nova Ice. O único problema de você trocar entre o Nova Ice e o Expert é que ele não é selecionado logo de cara, você tem que ir numa opção, dentro do meio antes você iniciar o jogo, e o jogo vai te perguntar qual estilo de controle você quer. O controle Nova Ice também, eu percebi que eles deram uma melhorada. Como assim? Agora ele não tem mais aquela sensação de que é algo escorregadio e que tem um atraso de controle. Ele consegue ser bem mais responsivo também e confortável de se jogar. O Expert em algumas aeronaves tem uma sensação de serem escorregadias, mas é por causa dos status, que é o que eu também vou comentar agora. Os status das aeronaves agora, eles deram uma aumentada. Como por exemplo, eles agora adicionaram o Climbing Rate, já que em algumas missões você precisa conseguir pegar mais altitude para poder abater bombardeiros, entre outros alvos que ficam em uma altitude mais elevada. Outras coisas que eles mantiveram também no quesito de gameplay é a de escolha de dois Wingmans e o que eles vão fazer. Só que agora, em vez de você ter vários, você tem apenas dois, que são conhecidos da galera que são Slash e Edge. Logo avisando, essa não é a Edge que aparece na Scobot 5, ela é a outra, que a última aparição dela foi na Scobot 4, em que ela pilotava o Air Ixion. E o Slash, ele é um piloto que apareceu só no 2 e depois fizeram uma referência dele no Ace Combat Infinity. A mecânica dos Wingmans continua a mesma, você escolhe, só que agora com mais opções, o que ele vai fazer, como por exemplo, atacar alvos a terra, te proteger, entre outros. Já nas missões, eles fizeram algumas missões que tem objetivos novos, e investe em você simplesmente abater alvos a ar ou a terra. Você, por exemplo, você terá missões em que você terá que voar em altitude para poder abater bombardeiros, missões em que você terá que usar apenas metralhadora para abater alvos que não conseguem ser travados no radar, missões de escolta, entre outros. Isso é algo que deu muita mais variedade no jogo. E uma mecânica que também foi introduzida no Ace Combat 2, foi a mecânica dos Asis. Ah, como assim, Asis? É igual o do Ace Combat Zero em que você vê um esquadrão partindo para cima de você e você tem uma puta luta de esquadrão? Não. A mecânica dos Asis é que cada missão específica, ou praticamente quase 90% delas, terá algumas aeronaves com um nomezinho embaixo, como por exemplo, F-4 Superfly, F-14 Zoe. Abatendo uma aeronave Asis, você consegue desbloquear uma aeronave. Caso você abata uma aeronave Zoe, você vai desbloquear uma medalha, e se você conseguir abater um Zoe numa missão específica no final do jogo, você destrava o final verdadeiro do jogo. E a outra mecânica adicionada também, que foi a primeira vez que foi introduzida nesse jogo, mas tinha planos de ser introduzida anteriormente, é a mecânica de você poder aterrissar em bases ou em porta-aviões. Só que a diferença é que, uma coisa que eu vou admitir que eu acho ela bem estranha por ter sido a primeira vez, é que você não consegue pular, e pelo tamanho da colisão nos porta-aviões, você tem chance de acabar derrapando com sua aeronave e acaba caindo. Mas isso é algo que tinha na época do Play 1 também, como era mais um negócio quadradão, etc. Isso é algo que não é um pecado muito grande. E bem, agora vem da parte que eu comento, o que eu sinto. Como eu comentei no vídeo anterior de Air Combat, o jogo cometeu várias falhas, mas foi porque foi a primeira vez em que eles tinham feito esse tipo de jogo, pro Playstation 1. Mas graças aos erros, eles conseguiram inovar, e acertaram muito e cheio, o que acabou fazendo com que esse Combat 2 seja um jogo, entre aspas, template pro resto da franquia. Pois, se você prestou atenção, muitas coisas que foram introduzidas nesse Combat 2, são usadas até hoje na franquia. E agora, vamos falar da parte dos gráficos das aeronaves, entre outros. Então, vamos lá de novo! A parte gráfica também do jogo, percebemos que ela deu uma grande evoluída. Agora os cenários estão mais bonitos, as aeronaves não estão mais quadradonas, igual a gente via no primeiro jogo, agora elas estão com uma qualidade bem mais fiel às aeronaves reais. E essa melhoria gráfica, tanto nas aeronaves e nos cenários, trata-se que a equipe desenvolveu um programa que conseguia fazer gráficos mais bonitos, sem acabar afetando muito o hardware do Playstation 1. O que ela conseguiu que aumentava melhor a qualidade dos gráficos. Sendo que você percebe isso também, além de melhorar a qualidade dos gráficos, agora os cenários não são mais aqueles cenários todo plano, e depois você vê, tipo, uma montanhazinha lá longe, ou simplesmente você tem um plano e três prédios. Não, agora as cidades são mais vivas, apesar que ainda tem uma maior quantidade de prédios, você tem mais montanhas, agora você tem mais ação de ponte, as aeronaves também agora, o afterburner delas ficou mais bonito, você tem um efeito mais bonito para os mísseis, ou seja, eles conseguiram fazer uma baita melhorada na questão gráfica do jogo. Agora que já falamos da questão gráfica e da questão da gameplay, vamos contar a história completa aqui do jogo, logo avisando, como sempre, terão spoilers. Então, caso você queira evitar os spoilers, pule para o minuto que está aparecendo na tela. Então, caso queira ver toda a história, entender algumas coisas, venham comigo, se não, vejo vocês lá para o final do vídeo. Ace Combat 2, ele tem duas versões da história. Elas não têm tantas diferenças assim, sendo elas a versão original e a versão do remake. Nesse vídeo, estaremos falando da versão original. E agora você deve estar se perguntando, espera, existe um remake de Ace Combat 2? Como assim, eu não estou sabendo de nada? Eu vou falar um pouquinho mais dele no final do vídeo. Eu não vou fazer um vídeo completo aqui, juntando os dois, pois eu vou fazer algo separado. Mas, como uma galera daqui tinha pedido, eu vou dar uma falada deles mais por cima, para vocês verem como que é. Então, vamos começar aqui a história da versão original. Assim como a história de Air Combat, Ace Combat 2, a história dele até que é bem simples, só que ela tem bem mais detalhes que a história de Air Combat, sendo que, inclusive, algumas coisas foram feitas referências no Ace Combat 7. Eu não estarei dando spoilers no Ace Combat 7, mas, no vídeo que eu estarei falando do Ace Combat 7, estarei comentando quais são as referências. Então, vamos começar aqui. No ano de 1997, em maio, algumas pessoas do alto escalão do governo de Yuzia, acabaram tendo que deixar o continente. Junto o dia da saída deles, um golpe de estado acabou acontecendo. O golpe de estado teve o codinome de MAP-2700. O MAP-2700 acabou tomando controle de várias armas poderosas que tinham Yuzia, como mísseis de cruzeiro ou submarinos da classe Dragonete. Para isso, o governo unido acabou tendo que chamar o Esquadrão Scarface, liderado por Phoenix. Lembrando, o Esquadrão Scarface já havia aparecido anteriormente de Air Combat. E eles também tinham detido outro golpe de estado, só que, dessa vez, só que era focado nas Ilhas Scully. Agora é no continente inteiro. E também, agora, o Esquadrão Scarface está bem menor em número de membros, sendo diminuído para três. Scarface 1, Edge e Slash. E foi assim que começamos o golpe de estado de Yuzia. Na versão do remake, tem algumas diferenças nessa história toda. Eu vou falar assim que eu terminar de contar toda a história do Ace Combat 2 original de PS1. Após a volta do Esquadrão Scarface, o Phoenix vai destruindo vários alvos estratégicos. Começando por uma... vai destruindo um bombardeiro que vai sendo atacado nas Ilhas Twinkle. Ele repele... ele destrói um porta-aviões em Uncle Heart Bay. Ele consegue, depois, mais dois alas, que são Slash e Edge. E, em uma missão específica em que Phoenix é a mandada escoltar um esquadrão de bombardeiros que está atacando uma cidade, uma aeronave vermelha misteriosa aparece, sendo um F-14, com o intitulado F-14 Zoe. Zoe é uma inteligência artificial criada pela Grander Industries. Ela é uma inteligência artificial criada aqui para aprender com vários pilotos experientes. Cada vez em que ela é abatida, ela volta com outra aeronave e mais experiente, pois ela acumulou vários dados da última batalha. Ela foi criada para conseguir treinar mais pilotos depois para Belka, já que eles perderam uma boa parte de sua força aérea. E, ao decorrer do jogo, vamos enfrentando várias e várias e várias vezes esse imenso piloto. Mas ele é um alvo opcional, diferente do remake, que nós somos obrigados a abater ele. Caso a gente abata várias vezes o Zoe, ele vai trocando de aeronave, começando com um F-14 vermelho, depois ele troca para um F-18, um protótipo do F-22, o AIF-22, um F-15S, e depois eu vou falar qual é o último caça que Zoe pilota em Ace Combat 2. Ace Combat 2, também falando, aproveitando aqui nas missões, ele é um jogo que muitas pessoas se lembram com carinho de algumas missões que são mostradas nele, como a missão Siagú, onde temos que abater vários porta-aviões, vários, alguns porta-aviões e alguns destroyers. Também tem o One Night Stand, que eu vou comentar a seguir, que é uma missão que as pessoas se lembram muito até hoje, também com carinho. E bem, voltando agora para a história, após Phoenix avançar uma boa parte do continente, destruindo as forças rebeldes com E-Edge, a gente é mandado para se infiltrar em uma ravina, onde tem um submarino da classe Dragonette. Nós nos infiltramos na ravina e destruímos o primeiro dos dois submarinos da classe Dragonette. Algumas missões depois, nós somos designados em escolher duas operações, que, em questão de gameplay e de história, elas não mudam nada, são só missões diferentes, que são duas rotas diferentes, que dão maior valor de replay. Sendo elas a Operação Alphaville e é uma operação belíssima. Durante as duas operações Alphaville belíssima, Scarface One, ele é recebido com a primeira aeronave fictícia de toda a franquia, esse combat, o caça XF-A27, caso você esteja fazendo a rota extra. O XF-A27, ele é desbloqueado caso você abata três asses, Fox Force 4, na missão Dead End, ou Xi'an Dao Xi'an, na missão Sante Alphaville. O XF-A27, ela é a aeronave mais forte do jogo, porque, em vez de você poder lançar dois mísseis de padrão, ele consegue lançar quatro. No final, eu vou contar um pouco da história do desenvolvimento do XF-A27, que foi lançado recentemente, onde o caso Tokikodo detalha mais da parte da produção dele, entre outros. No final da rota belíssima, ou no caso Operação Belíssima, nós estamos também de cara, com o primeiro bombardeiro fictício da franquia Ace Combat, que é o XB-10. Phoenix abate um do XB-10, e assim terminamos, tanto Operação Alphaville e Belíssima, sendo as duas um sucesso, e vamos para a capital inimiga, Sentiark. Mas antes, nós passamos em Port Edwards, e uma missão que eu considero, e também muitas pessoas consideram ela, uma das missões mais bonitas da franquia, onde temos que destruir várias rodovias, que estão com aeronaves decolando, enquanto voamos de noite numa cidade cheia de propagandas e uma música bem relaxante. Eu vou deixar um pouco da gameplay aí rolando. Após libertarmos Port Edwards, chegamos no quartel general do inimigo, a cidade de Sentiark. Nós começamos abatendo alguns hangares, e somos interceptados por alguns caças 37. Logo em seguida, aparece um caça F-15S, pilotado por Zoe. Caso você não o abata, lembrando, não pode abater o Zoe, você pega o primeiro final do jogo, que é o final normal. Mas caso você abata ele, e destrua o quartel general inimigo, você vai para o final verdadeiro do jogo. No final verdadeiro do jogo, após libertarmos a cidade de Sentiark, as forças rebeldes utilizam o segundo submarino da classe Dragonette, mas com um míssel balístico, apontado para a cidade. Logo que eles souberam, que foi algumas horas depois da libertação da cidade, Phoenix é mandado para destruir esse submarino da classe Dragonette. Ele consegue o destruir, mas em compensa só chegamos em uma parte, que é uma parte que é muito chata no jogo, que é essa parte que eu acho que muita gente não deve gostar, em que eles lançam esse míssel, mas você não consegue travar nele. Você tem que ficar usando a metralhadora, pois segundo o jogo e o briefing, esse míssel de cruzeiro, ele tem capacidades de manobra igual de uma aeronave normal. E é muito difícil de acertar ela. Caso você a destrua a tempo, você consegue avançar para a batalha final do jogo. Caso você não consiga, você acaba pegando o final ruim do jogo, e que a cidade de Sentiark é destruída. Após destruirmos o míssel lançado pelo submarino da classe Dragonette, o governo acaba descobrindo que o restante das forças rebeldes se esconderam em uma fortaleza chamada Fortaleza e Tolerance, onde eles planejam lançar um ICBM. No jogo não fala onde que eles pretendem lançar, mas no remake eles falam que eles querem lançar um míssel no continente de Onsia para começar uma guerra mundial. Então o Esquadrão Phoenix é mandado para a batalha final para destruir de uma vez por todas as forças rebeldes. Mas quando eles chegam, somos interceptados por um certo caça vermelho, mas com um pessoal totalmente diferente. Mas para aqueles que já jogaram esse Combat 5 familiar, olha, a DF-01, Sim, a DF-01, ou conhecida popularmente como Falcon, ele não teve sua estreia em esse Combat 5, como algumas pessoas acham. Ele foi lançado pela primeira vez em esse Combat 2 como a versão final pilotada pela inteligência artificial Zoe. Tem algumas diferenças nela, como no caso, ela não tem um pote de laser ou TLS, e o cockpit dela fica mais para frente. Phoenix e Zoe duelam pela última vez, sendo que o ADF-01 de Zoe, ele consegue ter uma metralhadora que acaba tirando para trás. Após uma batalha até que rápida na versão original, Scarface destrói pela última vez a inteligência artificial e procede para destruir o restante da fortaleza. Agora vamos falar um pouco sobre essa primeira versão do ADF-01 que aparece em esse Combat 2. De acordo com a Acepedia, trata-se de uma versão que eles usaram como protótipo, usando dados de quem? PAM! Vocês devem se lembrar, jogadores de Ace Combat 0, da luta final entre Cypher e Pixie em Avalon Dam, onde Pixie estava controlando uma aeronave experimental da Grander Industries, o ADF-X-02 Morgan. Após o Morgan ter sido abatido, a Grander pegou os restos da caixa preta do Morgan e os dados de batalha, e viram quais foram as falhas que eles acabaram criando naquela aeronave e fizeram a primeira versão do Falcon, que é a que aparece em esse Combat 2. E junto dela, a Grander colocou a inteligência artificial Zone of the Enders, ou Zoe, para poder ir evoluindo. E eles usaram essa inteligência artificial junto com a DF-01 para poder ser testada na luta final para defender a Fortaleza Intolerance. Após abatermos ou não o Zoe, pois ele é um alvo opcional nesse jogo, nós destruímos mais alguns alvos importantes da Fortaleza Intolerance. Após destruirmos esses alvos, uma porta se abre e o ICBM está prestes a ser lançado. Phoenix se infiltra na Fortaleza, pela abertura que foi aberta, e acabamos acertando dois mísseis e alguns tiros de metralhadora, ou só alguns tiros de metralhadora, ou alguns tipos de mísseis, vai depender do jogador. E escapamos da Fortaleza enquanto ela explode. Então acabamos sendo mostrados com o encerramento que eu deixarei agora. A CIDADE NO BRASIL E assim terminamos a história de Ace Combat 2. Como podemos ver, ela foi uma história até que bem simples comparada ao resto da franquia, sendo que a trilogia mesmo de PS1, ela não tem histórias tão longas, tirando Ace Combat 3 que vai ser o próximo vídeo, mas a história de Ace Combat 2 acaba tendo um pouco mais de importância para a lore da franquia por causa da Inteligência Artificial Zoey, a introdução das aeronaves rictícias e também um pouco da história mesmo do continente de Úrsia. E agora vamos falar um pouco do remake, para vocês que não sabem, ficarem cientes do que que teve as mudanças na história e etc, vai ser algo como eu falei, vai ser algo um pouco mais por cima, mas vai ser algo importante para vocês saberem, um vídeo falando só do remake eu vou lançar mais pra frente, mas bem, chega de enrolação e mission starts. O remake de Ace Combat 2 tem dois nomes, Ace Combat 3D Cross Rumble, que foi lançado no Japão, e Ace Combat Assault Horizon Legacy, que foi lançado para o resto do mundo. Esse remake foi lançado exclusivamente para o Nintendo 3DS, e também uma versão expandida entre aspas, com algumas novidades, que foi lançada para o 3DS Plus. Já começando pela história, a história tem algumas diferenças, eu não vou falar totalmente ela, mas vamos lá. O início da história da versão do remake de Ace Combat 2, trata-se de, já no remake de Ace Combat 2, a história começa quando a Federação de Úrsia e a República de Octobane estavam virando superpotências emergentes, graças ao final da Guerra de Belka. Graças a esse alto crescimento, os governos de Úrsia decidiram fazer um pacto, criando assim a UAF, ou as Forças Aliadas de Úrsia, numa tradução em português. Só que, então, o governo do Sul decidiu fazer um contactar o governo da Federação de Úrsia para fazer uma aliança, mas o governo do Norte e do Leste acabaram protestando contra essa decisão, e acabaram fazendo um golpe de Estado. Graças a esse início de golpe de Estado, várias partes do governo de Úrsia acabaram tendo sido destruídas. Outra diferença é que Ace Combat 3D, o Cross Rumble, Assault de Horizon Legacy, como vocês preferirem chamar Ace Combat 2, tem anos um pouco mais diferentes, sendo Ace Combat 2 se passando no ano de 1997, e Ace Combat 3D se passando em 1998. Em 1998, com a tomada da parte sul pelas Forças Rebeldes, o governo de Úrsia decide começar a operação Fighters Horror, chamando assim o Esquadrão Mercenário Scarface. E também assim começamos a história do jogo. Alguma diferença que temos, praticamente 90% das missões são as mesmas, apesar que eles só colocam os diálogos originais, não tem tanta diferença assim nas missões pro... Ah, a missão X tem uma diferença muito grande pra Ibers, normalmente os objetivos são os mesmos, mas pela limitação do console, os ovos vão aparecer de pouco em pouco. E também agora temos a introdução de lutas de esquadrão que aparecem em certas missões. Outra diferença também é que agora podemos controlar o ADF-01 Falcon, só que dessa vez não é a versão do 2, mas em si a versão do Ace Combat 5, que é a versão que carrega laser, entre outros. E também não podemos desbloquear o caça ADF-01. Outra diferença gritante é na parte dos diálogos. Agora investe igual aos diálogos de Ace Combat 2, em que você só falava, bullseye, bingo, on your left, pull up, essas coisas. Agora temos diálogos que são iguais ao da franquia Ace Combat, que começaram a partir do 4, com Awex, os seus alas comunicando com você, diálogos dos inimigos, entre outras coisas. E também temos uma modificação na lista de aeronaves, sendo as aeronaves mais parecidas com a que a gente tem nos jogos portáteis. Só que com algumas adições novas, como no caso o Su-57, que na época era o Pacfa, o Su-25, que tinha aparecido só no Assault, e no Ace Combat 2 tem no Retorno, e também uma customização de cor. Outra diferença também do Ace Combat 2, já que era um jogo de Play 1 para essa daqui, da versão do Remake, é que a gameplay dela é muito mais parecida com outro jogo da Project Aces, que é pouco conhecido da galera, que é Skycrawlers, onde você tem alguns comandos que você tem que apertar na tela, ou no caso que aparece, você aperta um botão específico do seu 3DS, e ele vai fazer uma counter maneuver, desfiando de seus mísseis, essas coisas. Ele agora, vou comentar da parte da emulação dele, ele está emulável, mas algumas missões em específico são muito travadas, enquanto outras, que você tem pouco ou nenhuma coisa de cenário no chão, elas rodam livremente, lisinho, sem problema nenhum. É um jogo que vale a pena dar uma conferida, se você for muito frã da franquia também, e sempre quis ver um Remake de Ace Combat 2. Agora, vamos fazer uma coisa um pouco diferente, em vez de eu falar das considerações finais, entre etc, ou até bem essa partida da trilha sonora, eu vou falar do Caça XFA-27. Cada jogo que tiver uma aeronave específica das super aeronaves, eu vou comentar sobre um pouco o desenvolvimento dela, de onde se basearam, e outras coisas. Lembrando, estarei usando as palavras que foram ditas pelo próprio Casutok Kono em entrevistas de alguns meses atrás, no Casutok Kono de 2020, sobre o desenvolvimento do mesmo. Então, vamos lá! O XFA-27 O XFA-27, sendo a primeira aeronave fictícia de toda a franquia, ela foi e apareceu pela primeira vez em Ace Combat 2, como eu falei anteriormente. Ela é uma aeronave que tem praticamente quase todos os status no máximo, e também ela consegue ter a habilidade de disparar 4 mísseis de uma vez, e também é a única aeronave até hoje da franquia que é considerada uma super aeronave que você consegue desbloquear no meio da campanha, diferente de outras que você tem que completar a campanha várias vezes, ou completar desafios escondidos para poder desbloqueá-la. O conceito de design do Caça XFA-27, na época da Nanko, era de fazer um sucessor de quinta geração do caça de F-14, já que, durante os anos 90, começaram a aparecer as primeiras aeronaves de quinta geração, como o F-117, o protótipo do F-22, o IF-22, e também o IF-23. Uma das primeiras ideias de design do XFA-27 é que ele tivesse as asas viradas para a frente, igual ao caças como o X-02, Su-47, X-29, entre outros. Mas eles acabaram dropando essa ideia um tempo depois, pois ele seria algo implausível, e mantiveram o design que conhecemos atualmente do XFA-27. O caça XFA-27 também, ele é um dos caças mais famosos que se tem da franquia até hoje, sendo que ele, apesar que ele apareceu menos que um ADF-01 Falcon ou o X-02, ele é algo que muitas pessoas da geração do PS1 se lembram até hoje, sendo que a última aparição dele atualmente, quando esse vídeo foi lançado, foi em Ace Combat 7, sendo que foi a terceira vez que ele apareceu em um console, sendo que as outras aparições que ele fez foram em jogos portáteis, como Ace Combat X, Ace Combat XI, Ace Combat X2 e o remake de Ace Combat 2 de 3DS. E depois ele só teve a segunda aparição dele de console, foi em Ace Combat Infinity, que atualmente tem seus servidores fechados, mas foi lá que mantiveram o visual recente do caça XFA-27. Outra modificação que tivemos atualmente do caça XFA-27, que eu cheguei até a comentar no meu vídeo de testão das aeronaves que lançaram do CFA-44, XFA-27 e do Shinden 2, é que num dos lemes traseiros dele, agora ele se dobra para... ele faz tipo um Lzinho, para poder aterrissar, e também outras mudanças que tivemos com o tempo foi a posição da metralhadora, sendo que no Ace Combat X a metralhadora fica meio que embaixo, e a posição atual da metralhadora acaba saindo no bico. Outra modificação que tivemos, graças ao poder dos consoles atuais, é que o XFA-27 foi mostrado onde se carregava as armas dele, que ela carrega debaixo das asas. Na era do Playstation portátil, com o Ace Combat X e os outros jogos, como não se tinha tantas limitações assim, acreditava-se que o XFA-27 carregava armamento interno, similar ao que vemos no caça F-22. Mas bem, agora que terminamos de falar aqui, vamos para a parte final, já que estamos também terminando o vídeo, vamos começar a falar um pouco também sobre outras versões do Ace Combat 2, a parte da trilha sonora, e a finalização do desenvolvimento. Então, vamos lá! Agora, terminando de falar da parte da produção do jogo, não tem tanta coisa também, ela é bem curtinha. A parte dos visuais das missões, a equipe de produção queria que elas fossem visualmente impressionantes e interessantes. Além que também, isso foi o que eu comentei, pois graças a essas melhorias, sendo que é um dos jogos que o cabo conseguiu ser bem mais bonito que seu antecessor Air Combat, os visuais das cidades são bonitos, etc. E também, no desenvolvimento do game, eles queriam que o jogo tivesse suporte analógico do Playstation, e é algo também que você percebe, que o primeiro jogo da franquia mesmo, ele acaba tendo suporte que você consegue mexer seu caça com analógico, e o controle expert ajuda bastante nisso também. E também agora, na parte da recepção, Ace Combat 7 conseguiu vender bem, ele até ganhou o prêmio de ouro por vender mais de 500 mil cópias lá no Japão, e o jogo do mês da ECM, é a Electronic Gaming Monthly. Ace Combat 2, diferente também do que se acredita, teve um port para o Playstation 2, mas não foi um port do tipo, ah, vamos relançar o jogo, igual lançam tipo um jogo pra Play 3 e depois lançam um remaster pro PS4. não, ele foi lançado numa coleção em disco da Nanko, chamado Nanko Collection, ela não, ela é praticamente a mesma versão do PS1, só que com algumas mudanças. Diferente do que muita gente fala, que Ace Combat 2 foi um jogo exclusivo de Playstation 1, ele teve um lançamento para também o Playstation 2, só que não foi um jogo separado, tipo, ah, vamos lançar Ace Combat 7 agora para o Playstation 4 e vamos lançar de novo para o Playstation 5. Não, ele foi lançado em uma coleção de alguns jogos da Nanko, intitulado Nanko Collection. Ele tem só uma coleção bem desconhecida, pois possui apenas alguns jogos, como Clonoa, o primeiro Rage Racer e o primeiro Tekken. Eu cheguei a jogar um pouco nessa coleção, só que eu não lembro de tantas diferenças assim, pois ela é praticamente idêntica. Não lembro que chegaram a me falar que tinha uma diferença ou outra, mas eu não lembro onde está meu disco da Nanko Collection, e caso alguém tenha jogado, comente aí embaixo para eu saber. E agora vamos para a parte da trilha sonora do jogo. A trilha sonora do jogo, ela é algo que continuou bem lembrada até hoje e sempre a franquia consegue acertar, que é pouca gente que fala, ah, eu não gosto muito dessa trilha sonora. sendo ela inspirada também no filme de Top Gun. Ela também tem muitas trilhas sonoras que são usadas até hoje na franquia, como Enheit, que se toca no multiplayer de Ace Combat 7, quando você vai em Fort Grace, ou a música Fire Youngman, que também acaba sendo tocada no modo de batalha naval de Ace Combat Infinity, que repetindo, foi um jogo que acabou sendo fechado no ano de 2018, infelizmente. O compositor das músicas de Ace Combat 2 foram cinco pessoas, incluído um chamado Kota Takahashi. Eles também queriam que as músicas passassem uma sensação intensa e estimulante, mas também eles queriam que tivesse seu próprio estilo para não ficar parecendo muito que seriam músicas de Top Gun. E também eles queriam que cada música combinasse com as vibes da missões, algo que também dá para perceber, como no caso a própria batalha da Siagul, a música Fire Youngman combina bastante aquele rock'n'roll em Trader Sane enquanto você explode vários navios inimigos. E agora vamos para a parte mais das considerações finais sobre o jogo e também os avisos meus no final do vídeo. Então, vamos lá! Como podemos perceber, Ace Combat 2 não é um jogo que acaba sendo assim, tipo, Ah, você tem tanta coisa assim para se criticar, sendo que essa deve ser algo que vocês devem ter sentido estranho, já que no Air Combat eu critiquei várias coisas. Ele é um jogo que acabou sendo um template para várias coisas, que acabaram sendo melhoradas e foi algo de passe. É algo que não dá assim para você chegar e criticar, ó, isso aqui era muito ruim, isso aqui é muito bom, isso aqui dá para ter melhorado. Que é bem, fora as primeiras ideias, foi um teste e isso acabou acertando em muitas coisas também. E também é um jogo que acaba tendo muitas memórias, mais do que o primeiro Ace Combat, que as pessoas comentam até hoje dele. Tipo, Ah, eu queria que tivesse mais missões daquele estilo, nossa, essa música eu me lembro muito bem. E muitas pessoas jogam ele até hoje também. Ele e o Ace Combat 3 chegam a ser um dos títulos mais famosos da franquia Ace Combat do Play 1. Sendo que normalmente, se você for perguntar para alguém, Nossa, qual jogo da franquia você começou a jogar Ace Combat, o cara vai falar, Ah, comecei pelo 2. E é algo que também tem um pouco que eu percebo, que a galera que acaba gostando muito do 2 acaba tendo uma sensação meio estranha com Ace Combat 3. Mas isso é o que eu vou falar para o vídeo que vem. Bem, agora vamos para a parte dos avisos finais. Não tem tantos avisos assim que eu tenho que dar. É mais falando sobre o vídeo desse Ace Combat 3. E é isso, pessoal. Quem quiser ver os avisos, os avisos no caso, fiquem acompanhando o vídeo. Quem não quiser ver os avisos, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem ele com seus amigos. Sugestões de melhorias, o que eu posso colocar, entre outras coisas. Comentem aí. E também deem like, se inscrevam no canal. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui-se! Bem, essa é a parte que eu sou mais informal. Provavelmente eu dou umas gaguejadas, etc. Mas eu queria dar uns avisos também para os vídeos do Ace Combat 3. O Ace Combat 3, ele vai ser um vídeo que provavelmente vocês vão se assustar com o tempo. Eu também estou achando que ele vai ser um vídeo bem longo, porque ele tem muita coisa para se falar. Ele é demorado. Talvez ele acabe saindo lá realmente para o final do ano, porque tem muita coisa que eu vou ter que falar dele. Ele é um vídeo que talvez uma galera vai ficar meio emputecida. Mas eu vou tentar dar um jeito de que não seja eu vou xingar o jogo ou vou elogiar o jogo. Pois eu gosto, particularmente, logo avisando, eu gosto desse Ace Combat 3. E outro aviso também que eu gostaria de dar também. É o seguinte, vai ter alguns vídeos também que eu posso estar gravando de outros jogos do Ace Combat. Só que não vai ser vídeos igual esse daqui. Vai ser coisas menores, tipo, vale a pena jogar essa aeronave? Se vocês quiserem também, eu posso fazer vídeos individuais se vale a pena ou não comprar essa aeronave. Porque tem muita gente aí. Tem uma galera que joga o multiplayer. Eu percebo que tem uma galera que leva a sério isso também. Só que levar a sério, tipo, religião. E se você falar alguma coisa de que eu estou fazendo, eu vou começar a te xingar. E também é isso. Espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo. Eu estou gostando de fazer essa série, apesar que ela é bem demoradinha de se fazer. Porque como eu tenho outras coisas para fazer. Mas dezembro está chegando. Eu já vou estar de férias. Talvez eu consiga lançar até fim do ano um vídeo do 13. Talvez um do 4, se o tempo permitir. E também uma pergunta. Vocês gostariam de continuar vendo ou fazendo algumas gameplays mudas no canal? Ou vocês querem que eu foque bastante nesses vídeos de análise mesmo? E vocês preferem ver um canal secundário meu de gameplays de outros jogos? Tipo, ah, um vídeo é esse combat no mudo. É, eu fazendo gameplay de algum jogo de macros também, etc. E também logo avisando, caso você esteja se perguntando. Poxa, você não vai fazer mais vídeo de outra franquia não? Tipo, você não vai falar de Gunvolt? As coisas? Bem, meu plano por agora é. Eu vou falar toda a franquia e esse combat. Ficar só nesse foco. Depois, quando eu terminar de falar de toda a franquia. Que provavelmente vai demorar até mais ou menos metade do ano que vem. Apesar que metade do ano que vem eu vou estar mais ocupado. Eu posso tentar falar de outros jogos também. Se vocês quiserem. Gunvolt é um que está nos meus planos. Armored Core também. Etc. E é isso. Vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo. Viu? Estou divertindo aqui para caramba para fazer esse vídeo para vocês. Fui!